Música Bom galera, a gente vai conversar com o Cássio Zeynman que vai explicar pra gente a sensação que é de estar fazendo parte da nova CNN Brasil Na verdade não tem nem como explicar, porque é inexplicável Acho que é um sentimento muito bom, muito desafiador pra qualquer jornalista quando se trata de um grande patamar, um grande nível de jornalismo CNN é referência Então trabalhar ao lado, até a gente tá brincando, de um time, de uma equipe, de uma seleção, de uma família como quiserem, é muito gratificante Ele encantava com as notícias na madrugada e agora vai com o programa Visão CNN Apresentado por você e pela lindíssima Luciana Barreto, maravilhosa Como é que é dividir esse programa com uma jornalista tão conceituada como ela? Cara, a Lu é incrível, a cada dia, a cada conversa, até aquele papo de bastidor eu aprendo alguma coisa com ela pela história dela, pela pessoa que ela é, pelo ser humano que ela demonstra ser Então pra mim tá sendo muito bom como profissional e como ser humano Então eu tô ganhando dos dois lados Espero que eu também possa contribuir um pouquinho com a Lu também que a cada vez que a gente vai trocando mais figurinha, mais conhecimento um com o outro a gente fica cada vez mais alinhado e tem muita química, vocês vão ver A química minha da Lu foi esse, ó, no primeiro olhar Essa questão da química, ela é muito importante quando se apresenta um programa ao lado de outro jornalista, outro apresentador Então, possa dizer, então, que vocês dois teve aquela química que bateu forte dentro da CNN Porque eu vi um vídeo de vocês dois quando os dois souberam quem ia ser o parceiro Que foi muito emocionante, né? Foi muito bacana E eu quero que você convide o pessoal pra assistir a partir do dia 15 a nova programação da CNN Brasil Olha, falou em química, mas tem química, física, biologia, matemática Tá sensacional, o Visão CNN, então, vai ser um programa muito bacana Com muita pluralidade, muita diversidade Podemos dizer que tem um fato e o fato vai ser olhado em vários campos Com muita análise Então, acho que essa é a ideia do Visão É trazer um pouquinho de cada pensamento pra todo mundo poder usufruir E poder aproveitar cada vez mais Acho que vai ser um programa muito prazeroso Vai ser logo ali no início da tarde Então, o pessoal vai poder curtir Vai ter muitas notícias de Brasília, do Rio de Janeiro, do mundo inteiro Nossos correspondentes vão estar o tempo inteiro com a gente Então, vai ser um programa bem dinâmico Bem gostoso de se assistir E muito analítico Deixa o convite pra galera de casa Gente, então, assim, ó De segunda a sexta, Visão CNN Eu, Luciana Barreto, a gente espera vocês E muito analítico 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 Obrigado.